Passos firmes, olhares fixos e uma canção que ecoava pelo Centro de Instrução Almirante Alexandrino prendiam a atenção dos que estavam presentes na cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargentos da Marinha do Brasil. Entre passagens e entrelaçamentos, os militares formaram a âncora e abrilhantaram a cerimônia com suas vozes ao cantarem cisne branco. E quem esteve presente não escondeu a emoção de viver aquele momento. Muito importante, é uma vitória, é mais uma escada que ele sobe. É um momento ímpar, muito feliz. Sem nem o que dizer, minha família está aqui, estou sem acreditar, graças a Deus. O objetivo foi alcançado. É muito importante poder estar aqui no C&A, podendo reaprender e aprender coisas novas, coisas que vêm acrescentar à minha carreira e vem me dar um sentimento de gratidão muito grande por poder chegar até aqui, nesses dez anos de carreira já, e poder olhar para frente com muito mais perspectiva, com muito mais vitalidade e tenho certeza que muito mais bem preparado. A força da Marinha está na força de cada um dos seus marinheiros e fuzileiros navais. E eu tenho certeza que esses sargentos vão dar muito pela Marinha, vão trazer um grande crescimento à força, vão trazer um grande progresso e eu tenho certeza que eles têm tudo também para se realizar profissionalmente. Ao final, ainda formados, diferentes vozes se uniram, firmes e certos de que cumpriram mais uma missão. Os sargentos da Marinha do Brasil encerraram a cerimônia. Seria! Fora de Farma! Maria! Marche! Brasil!